E aí turma tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com quem podcast do canal do blog do Kempis aqui também na TVC toda quinta-feira 11 da noite você acompanhando aqui mais uma entrevista e hoje rapaz com um convidado pra lá de especial porque pra mim é uma honra uma das vozes mais marcantes da história do rádio esportivo brasileiro. Grande querido Júlio Salles que honra meu amigo que satisfação rapaz. Alegria Kempis. Olha sempre é bom a gente conversar com os companheiros assim de boa tempera, boa estirpe como você. Tem know-how de integridade o camarada muito bem alicerçado em termos de informações. Eu sempre acompanho o seu blog porque também eu sou obrigado a ler, a ver tudo porque dentro da minha circunstância de coordenador de equipe de esportes eu tenho de estar atento a tudo o dia todo e saber qual o caminho a trilhar, qual o rumo a seguir. Então e graças a Deus eu sigo o seu bom rumo vendo o seu blog. Pô Júlio que alegria, obrigado pelas considerações, mas aqui você que é o homem. Eu quero muito saber muitas histórias de você porque você tem... Pode perguntar tudo o que quiser. Minha vida é um livro aberto, algumas páginas arrancadas, mas tudo bem, saúde boa. Fale lá do início lá no Pará. Júlio você começou cedinho né? Porque eu acredito que sua geração é a geração que começa a trabalhar lá bem cedinho né? Olha, foi um acidente de percurso. Fala. Eu um domingo pela manhã estava cansado de jogar time de botão, eu era experto. Lá em Belém, a gente chama Celotex. Ah é? Eu fui campeão cearense em 1960 na sede do América. Pois bem, aí eu pedi para minha mãe, mãe, arrume um dinheiro para ir passear de ônibus, dois quarteirões da minha casa, era padre e eu tico, ainda é. Aí eu peguei o ônibus São Brás-Batista Campos. Ia até o fim da linha em São Brás, voltava, perto do campo do Remo, voltava, passagem era a mesma. Aí coincidentemente parou bem à frente do auditório da Rádio Marajoara. E eu não ouvia a Rádio Marajoara, porque o pessoal lá era Túnel e Paissandu. Ah era? Eu só ouvi o Rádio Clube que era Clube do Remo. O pessoal lá era mais chegado ao Remo. Aí eu, por curiosidade de jovem, desci. Perguntei lá a um cidadão, pode entrar? Pode. Aí quando eu entrei ao auditório, 900 cadeiras, hiperlotado, gente em pé nas portas laterais, e vi o Ronaldo Passarinho apresentando o programa. Hoje é sobrinho do ex-senador, ex-ministro, ex-governador do Pará, Jarbas Passarinho, coronel que morava perto da minha casa. E eu não tinha mais dinheiro para voltar, né? Aí eu perguntei ao mesmo cidadão, que depois eu vim trabalhar com ele, soube que o nome dele era Dário. Eu disse, não é, eu posso falar com o Ronaldo, ele é meu colega. Em verdade, ele era colega do científico do meu irmão e eu era do terceiro ano ginasial. Nós éramos do mesmo colégio, do moderno, hoje uma universidade em Belém. Aí eu perguntei, naquele tempo não se usava o termo carona. Eu perguntei, Ronaldo, daqui você vai para onde? Você vai para casa? Se você vai de quê? Eu ia pedir ajuda para... Esse é o carro do titio, que era o coronel, vem me pegar. Digo, rapaz, me leva contigo, que eu desci do ônibus e não tenho dinheiro para ir para casa. Ah, fica comigo lá, era muito grande lá a Rádio Marajuara. Aí onde eu for, você vai atrás de mim, junto comigo. E eu pá, 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 pá. Aí chegou o carro, quando foi dentro do carro, eu nem sabia que o nome disso aqui era microfone. Não acredita, cara? Aí eu disse, rapaz, eu gostei desse negócio, me traz para falar disso aí. Cara, meses depois, menos de um ano depois, eu era o apresentador do programa. Que negócio. Qual a idade, Júlio? Eu devia ter 13, 12 para 13 anos. Era programa de clube do guri, sabe? De pivete. Eu fui o chuchu. Na época. Eu comandava o programa. Depois me habituei, quando eu fui trabalhar na Rádio Difusora de Macapá, eu tinha um programa adulto, de auditório aos sábados à tarde. Pois bem, mas esse é outro caminho a seguir. Aí, quando foi no domingo, ele foi me pegar em casa. Eu era preguiçoso, cara. Estava dormindo. Aí minha mãe foi me chamar. Julinho, acorda. Tu marcou algum passeio com o Ronaldinho? Disse, mãe, despedida que eu já fui. Disse, olha, não faça isso. Sempre que você assumir um compromisso, cumpra. Tanto que eu cheguei aqui 9h15, mas cheguei na hora que você... Certo, perfeito, sem dúvida. Dentro do período que você determinou. Aí pronto. Aí eu fui. Aí me deram um texto desse tamanho. Já fechou a fábrica, eu posso falar. Biscoitos Duchem. E eu e sinuca de bico, sem saber se era Duchem ou Duchem. Aí tinha um camarada assim, vendo um papel. Diz, cidadão, bom dia. Me dê aqui uma ajuda. Eu vou já falar aí nesse negócio. Não sabia nem que era microfone o nome. E eu estou na dúvida se isso aqui é Duchem ou é Duchem. Disse, olha, você está fazendo muito bem. Quando a gente não sabe uma coisa, a gente pergunta. Que maravilha. E eu vou lhe dar uma técnica. O nome é Duchem, mas não repita-se, não. Feche os olhos e repita para você várias vezes. Nunca mais eu esqueci o nome. Inclusive, aquele jogo Fortaleza-Palmeiras 1x0 Fortaleza, eu passei com o Chico Rocha na porta da fábrica Duchem. Rapaz, me deu um frenesi. Eu quase chorava de emoção. Porque foi a primeira palavra que eu pronunciei em microfone. Foi biscoitos Duchem. Nunca mais eu esqueci. Que maravilha. Foi assim, um mero acidente de percurso. Começou a minha carreira como locutor comercial. Depois apresentador de programa infantil. Aí as coisas foram acontecendo assim espontaneamente. Eu virei garoto prodígio da Rádio Marajoara. Como eu era piolho, até o... O que é piolho? Estava lá todo o tempo. Estava todo o tempo lá. Me viciei, cara. Eu ia para o colégio com uma raiva danada, que eu ia perder tempo lá no colégio de estar na rádio. Então, eu lá tinha cantina, eu comia lá. Sabe quanto eu ganhava? Quanto, senhor? Nenhum tostão. De grátis? Era. Eu era aprendiz, cara. Eu era mantido pelo meu pai e pela minha mãe para dar dinheiro para a cantina da Rádio Marajoara. Mas foi bom, cara. Foi bom. Eu convivi... E se qual era a década, Júlio? Era o quê? Eu sei lá, cara. Só que no Ceará eu estou com 61 anos. Exatamente. Não sei não. Década de 50. Foi a década de 50. Deixa eu me ver. Getúlio morreu. Eu já trabalhava em rádio. É, década de 50. Quando ele se suicidou. É. Eu já trabalhava em rádio. Eu lembro bem, eu era getulista, danado. Até hoje, meu coração balança pelo PTB de... Getúlio. Do tempo do Getúlio. Dos tempos para cá, eu esmaeci politicamente. Nem gosto de falar nisso. Pois bem, mas ganhei muito dinheiro na política. É, certo. Mas por que você nunca foi... Nunca se quis ir para esse lado, Júlio? Meu amigo... Me diga aí, me explica aí por quê. É muito fácil. O povo não sabe votar. O povo é explorador. Tinha uma moça que fazia as unhas da minha mulher. E eu disse, olha, eu vou ser candidato a vereador. Você vota em mim? Eu disse, voto. Aí eu contei. Eu, minha mulher, ela já estou com 3 a 0. Estou começando bem. Na semana seguinte que ela veio fazer as unhas, de novo, da minha mulher, ela me trouxe dois papéis de luz para pagar. Eu disse, minha filha, se eu tivesse dinheiro para pagar, a minha conta eu não podia pagar as suas. Simplesmente, eu não sou candidato para isso. Mas já estava registrado. Quem me registrou foi o Gonzaga Mota, que era o meu amigão até hoje, que era o governador. Ele queria porque queria. Rapaz, eu não pedi um voto a ninguém. A ninguém. Eu sempre fui um candidato ignorado por mim mesmo. Acho que nem votar em mim eu votei. Ainda tive uns 300 e poucos votos. Foi mesmo? O cara vota para chuchu, cara. Rapaz. Sem pedir um voto a ninguém. Mas foi uma grande desilusão que eu tive do eleitor. Tem o Anerbal, não sei se você conhece. O Anerbal Bezerra? O Anerbal Bezerra. Cara, me deu uma pena. Ele mantinha uma comunidade, onde aquele shopping lá nas Seis Bocas hoje em dia, tinha uma comunidade ali que ele mantinha todo final de semana com sexta baixa, que ele trabalhava conosco na Uirapuru. Esse homem não se fia, eleitor é bicho sem vergonha. Eu disse para ele, coitado, foi uma tremenda decepção. Onde ele teve menos votos foi na comunidade que ele sustentou com sexta básica a vida inteira. Quando o Pelé disse que o brasileiro não sabe votar, ele estava cobertíssimo de razão. Como o Charles de Gaulle, como o prêmio francês. Quando ele disse que o Brasil não era um país sério, seu de Gaulle continua assim até hoje. A gente vê aí o negócio como é que está. Pois bem, então a minha carreira começou assim, acidentalmente. Inclusive, quando eu vim parar aqui, acidentalmente. Júlia, justamente isso, como é que se sai do Pará de Belém e vem para cá, para a Fortaleza? Deixa eu lhe contar. Eu, João Álvaro, um amigo nosso que era do IBGE em Macapá, trabalhava, era o narrador da rádio difusora. Não sei como. Que ele era rouco para chuchu. Era um rouquinho da vida. Aí foi trabalhar, fui transferido para Belém. Lá era emprego federal. A época, você ser funcionário da Paner do Brasil, do Banco do Brasil, das Forças Armadas ou funcionário público federal, era top de linha. Aí eu não cortei pipoca. Não ganhava nada na rádio Marajoara. Estou dentro. Aí fui trabalhar na rádio difusora de Macapá. Dá para ser uns quatro anos por lá. Foi lá que nasceu o Mário Salles. Essa é a minha vida. Ai, é? Essa é a minha vida. E saiu quantos aninhos ele faz neste 10 de abril? Diga aí. 64 anos. Que bênção. Está mais velho do que eu. Um abraço, Mário. Gente, melhor qualidade. Demais. Esse meu filho, se você souber das facetas dele, ele é fantástico. Demais. Avisa lá. Avisa lá. Avisa lá que eu estou aí. Pois bem. Aí, cara, eu passei a ser funcionário federal. Eu era agente administrativo. Louco, todo o quadro do governo federal, nível 12. 11 e 12. Eu era top de linha. Aí, beleza pura. Aí, fui irradiar um jogo em Belém, Juventus e Clube do Remo. Juventus e País Sandu. Pela rádio difusora. Pela rádio difusora, usando a onda curta do Rádio Clube do Pará. Aquele tempo era radional, cara. Para você se comunicar, para você ligar daqui para a Terezinha. Você passava horas esperando o canal. Era uma coisa horrorosa. Mas bem, aí, eu convidei o Edir, lá do Rádio Clube, que eu estava usando a rádio dele, se ele podia comentar. Ele foi. Foi 5 a 4 no jogo. Edir Proença? Edir Proença. Aí, quando ele terminou, eu fui deixá-lo, peguei um táxi, fui deixá-lo no apartamento dele, que era quase no mesmo bairro da casa da minha mãe, onde eu estava hospedado. Aí, eu disse, Salles, tu queres vir trabalhar aqui? Eu disse, ah, doutor, eu era louco pelo Rádio Clube. Era meu sonho. Eu ia para a esquina, dois quarteirões da minha casa, no sol de meio dia e 15, para ver o caminhonete, uma caminhonete verde Ford que tinha na porta PRC-5. Veio os radiatores passarem para a aldeia do rádio, no Jundunas, só para gritar, já usei, ao merenda, grimoaldo. Mal eu sabia que anos depois eu estaria com eles na mesma caminhonete. Que massa. Turista era o mesmo, o chinês, o Milton chinês. Por bem. Aí, então, você despacha o carro, vamos lá na rádio, que era bem pertinho. Aí, nós fomos, ele fez uma carta para o governador do Amapá, que era nomeado pelo presidente da república, o doutor Raul Valdez, que era presidente do Conselho Deliberativo do Clube do Remo em Belém. E o Edir era o secretário do Conselho do Clube do Remo. Ele fez a carta, eu não vi. Ele falou assim, olha, você entregue, faça de tudo para entregar as mãos dele e diga que eu estou pedindo a resposta imediata. E o homem tinha moral, né? De perdoença pura. Aí, cheguei, o Palácio do Governo em Macapá era uma barraca, uma coisa de pobre, coisa horrorosa. Mas bem, aí eu cheguei com a secretária, o doutor Valdez está aí, está em uma reunião. Diz, minha filha, eu trouxe uma correspondência para ele, só posso entregar em mãos, é de uma pessoa profundamente ligada a ele, que está pedindo uma resposta imediata. Comunique a ele, por favor, de que é uma correspondência de Edir Proença, de Belém. Rapaz, o homem suspendeu a sessão. Fala, Mita. Mandou entrar, aí leu a carta, disse o seguinte, vai lá no Serviço de Administração Geral, diga que eu estou mandando lhe transferir para a representação do governo do Amapá, em Belém. Doveiro Pes, olha que maravilha, cara. Nossa. Sentindo Pitú, sabe o que é Pitú? Não. Lá é o seguinte, vende muito peixe. Aí quando a maré desce, fica uns barcos na lama e os urubus voando e fica aquela caatinga de peixe. Lá a gente chama, em vez de caatinga, a gente chama de Pitú. É até uma música, né? Bom saber. É. Bom saber. Foi bem. Aí eu fui para Belém. Me apresentei lá no Rádio Clube, assinaram a minha carteira, coisa e tal. Então eu fiquei trabalhando na representação do governo do Amapá, de sete até meio-dia. Uma hora eu tinha programa no Rádio Clube e aperta, aperta e aperta depois seis da noite e também meia-noite. Lá as últimas do esporte era de meia-noite. Olha o tempo horrível. Meia-noite é meia-noite e dez. Dez minutinhos. Era ao vivo. Lá não tinha negócio de gravado, não. Aí fiquei trabalhando. Ah, pá, 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 pá. Beleza pura. Aí, na representação do Amapá, eu fazia minha função de locutor. Tinha o serviço de fornia. Aí eu dava aqueles termos técnicos, que é S.A., não sei o quê, sei lá. O barco tal, saindo, está levando, não sei quando. Até hoje Macapá é sustentado pelo comércio de Belém, né? Tudo vai de Belém, de barco para lá. E eu dizia que o barco, as toneladas que levavam o quê? Eu especificava milho, peijão, arroz. Bom, foi bem. Aí, quando foi um belo dia, o Sampaio, o Paissandu, Taça Brasil, que hoje é Copa, veio jogar em São Luís do Maranhão. E o vencedor jogava com o Ceará Sporting. Duas partidas, aqui e lá. Foi bem. Aí, eu fui escalado pelo Edir para ir para São Luís. Foi minha primeira viagem como narrador de futebol. Você lembra o ano, Julio, não, né? Não, eu lembro, não, mas foi... Só lembrar da Taça Brasil, o Paissandu e Ceará, aqui, que foi o dia e o ano que eu trabalhei aqui. Aí, eu vim e irradiai, sim. Fui para São Luís e irradia o jogo usando a difusora do Maranhão. Seu Marcelá, que era o presidente da rádio, mandou me chamar no hotel, que era vizinho ao prédio do INSS. Aquele tempo era IAP... INPS. Não, não era, era IAPC. Instituto de Aposentadoria e Pensão nos Comerciários. No último andar era a rádio. Aí, eu fui lá, senhor amigo, me mostrou quatro cabogramas da Oeste. Você nem sabe o que é isso. Era o telégrafo, eram os correios de antigamente. Mas era ágil, era ágil. Era mais melhor do que a radional, que era de fala. Aí tinha o Ceará Rádio Clube, Rádio Irapuru, Dragão do Mar e Ceará Rádio Clube, pedindo a sessão da onda curta, que no domingo aqui não havia jogo. E como interessava, era o segundo jogo, interessava para cá a transmissão do Sampaio Ipa e Sandu, que vinha jogar com o Ceará. Eles queriam a onda curta, a difusora que pegava do Amazonas a Bahia com som absolutamente local. Pois bem, aí... Eu estou convicto de porver, não sei onde eu fui pegar isso. Não é problema. É, aí eu fiz a transmissão, cite as emissoras, e eu falava, né? Rádio Clube do Pará, utilizando a onda curta da difusora do Maranhão, que naquele tempo era a rede. Em cadeia conosco, Rádio Dragão do Mar, Rádio Irapuru, Ceará Rádio Clube, Rádio Assunção de Fortaleza. Aí eu ia invertendo, e as quatro emissoras daqui estavam em cadeia comigo. Então, a primeira transmissão que eu fiz para o povo cearense foi unânime. Porque eu fiz para as quatro emissoras que faziam futebol. Bom, aí... E o jogo do Ceará, hein? Jogo do Ceará. Jogo que interessava a torcida do Ceará. Isso, desculpe, interessava a torcida do Ceará. Aí, quando eu voltei para Belém, na segunda-feira, tinha, na terça-feira, que eu cheguei uma hora da tarde para trabalhar, tinha lá um bilhete. Doutor Silvio Leite, Hotel Avenida. Fosso procurar por ele, urgente. Já tinha sido convidado por um machado de carvalho para a Pan-Americana de São Paulo, que hoje é Jovem Pan. O homem me ofereceu hospedagem, colégio. Eu fiquei desconfiado, será que esse homem é sério? Mas eu era muito novo, meu pai não ia deixar. Aí eu perdi essa chance de ir para São Paulo. Casalberto Pires Vieira, que era o chefe do plantão, o senhor vai ver isso aí, pode ser convite para você de alguma rádio. Lembro como se fosse, eu disse, leve-se que o cavalo não passa selado três vezes na mesma porta. Já era o segundo, quem sabe, ser um convite. Aí quando eu fiz o programa, eu fui lá. Até eu gocei com ele. Marchinho. Doutor Silvio Leite Campos era o diretor administrativo da Rádio Assunção. Não, administrativo era o Zé Leite. Diretor comercial da Rádio Assunção. Dizia, meu jovem, eu vim aqui com uma finalidade. Só posso voltar se eu concluir. Ele vai para a Rádio Assunção de Fortaleza. Aí eu fiquei entusiasmado, né? Aí vamos supor que eu, nesse tempo eu já ganhava do Rádio Clube, tinha carteira assinada. Aí eles disseram, mas vamos supor que eu ganhasse mil reais, pedi dez mil e apartamento mobiliado na praia de Irassema. Que para nós do Norte à época, era a Copacabana, do Nordeste era a praia de Irassema. Muito bom, o homem aceitou. Digo, vixe Maria, e agora? Lascou. Digo, agora é o seguinte, eu só posso lhe dar a resposta amanhã que eu vou falar com o doutor Edir. Eu era fã do Edir até hoje, eu sou o dia que ele morreu, eu chorei tanto, passei horas chorando. Isso é de Proença, um dos maiores nomes da história do Rádio. Gente da melhor qualidade, mas teve um erro, ele não soube me entender. Eu cheguei e disse, doutor Edir, eu ouvi isso assim, 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 fui bem claro com ele. O rapaz está aí no hotel esperando uma resposta minha, eu queria fazer um negócio com o senhor. Eu tenho parentes lá no Ceará, meu pai é cearense, mas eu não conheço a minha família de lá. Queria aproveitar, passar um mês lá. Se eu gostasse, voltava aqui, pedia demissão, não fazia questão de receber nenhum tostão. Se eu não gostasse, eu voltava aqui e assinava férias, também não fazia questão de receber nenhum tostão. Aí o grande erro dele, eu jovem, né, já tinha o Mário, eu fui pai com antes de 19 anos. Era danado. Mas isso é outra conversa, é outra história. Aí, eu disse, ou você vai ou você fica. Cara, aquilo tocou nos meus brilhos, quer dizer, eu senti, não tem significado nenhum aqui para ele. Eu disse, doutor, eu estou assumindo desculpas, então eu vou. Aí eu voltei no hotel, disse, amigo velho, pode marcar as passagens. Eu já me liberei do Rádio Clube, eu vou. Aí ele disse, doutor, que eu estava chateado. Ele disse, por quê? Não que eu ouvisse assim, assim, eu estou decepcionado. Eu não quero mais. Então, você sai do Belém, da Rádio Clube, chateado. Chateado. Saí. Porque se ele tem dito, não, cara, não, está certo. Está certo. Então, eu preciso de você aqui, não vá, não, deixe para outra vez. Eu tinha ficado, cara, porque eu era louco pelo Rádio Clube. Sou louco pelo Rádio Clube. Eu sou, meu ídolo é Edir Proença. Eu posso morrer daqui a 100 anos, ele vai continuar sendo meu ídolo, cara. Era tudo na minha vida, assim como o Cid Carvalho, aqui no Rádio Cearense. Aí, cara, eu vim para cá. Morava na rua Joaquim Alves, na praia de Iracema. Até hoje eu passo lá, o prédio ainda é o mesmo. Em frente era a bodega do Raul, que depois foi a famosa picanha do Raul, que eu nunca fui. Eu nunca fui na picanha do Raul. E eu morei bem em frente. Aí, recebi uma carta de um amigo meu, de Macapá. Eu saí do Rádio Clube e o Edir comunicou para o governador que eu não estava mais lá. O governador me requisitou de volta. Mudou o governo, foi, entrou um pernambucano. Esqueça o nome dele, bicho, era chato, rapaz. Para ele, todo mundo era inimigo dele. Sabe essas pessoas que... Mania de perseguição. Vai assim para um lugar novo e acha que todo mundo é contra. Aí, o camarada disse, olha, vão abrir processo por abandono de emprego. Me apavorei. Você perdeu o emprego federal. À época, era um suicídio. Aí, digo, vou lá. Aí, falei com o padre Landinho. Se você for, não sei se vai ter lugar para você quando voltar. Diz, tá certo, mas eu vou que eu tenho que resolver minha situação lá. Fui, me apresentei. Cara, recebi uma montanha de dinheiro. Os meses que eu passei aqui, sem trabalhar lá, eu recebi o Pagamideu, foi pena, cara. Fiquei rico da noite para o dia. Estourei o dinheiro. O dinheiro era para se gastar. E quem guarda dinheiro é doido. Aí, cara, quando foi um belo dia, recebi uma carta do Alfredo Sampaio. Grande Alfredo Sampaio. Para vir para a Rádio Irapuru. Houve a posse do prefeito, não sei o que, solto maior, parente de um desses corredores aí. Naquele chatinho, aquele corredor chato, que já está aposentado. É parente dele, primo dele. Aí, eu fui fazer a solenidade de transmissão, coisa e tal. Aí, esperei uma hora que ele ficou. Se o prefeito, ouve isso assim, assim. Eu estou me sentindo um peixe fora d'água aqui em Macapá. Me deu uma ajuda. Eu preciso ir à Fortaleza. Me arrumo uma passagem de ida e volta. Primeiro ato do prefeito, esse solto maior, foi me dar a passagem. Foi mesmo, Jorge Lideu. Chamou a secretária e autorizou. Foi o primeiro ato dele. Após tomar posse, foi dar uma passagem para mim. Aí, eu vim. Vim, me apresentei à Rádio Irapuru, acertei tudinho. Voltei, mas já com as passagens de volta, do Mário e da mãe dele. Aí, viemos para cá. Pronto. Aqui começa a história. Aqui continuou a história. Lá em Belém, eu queria só que você relembrasse uma história que você matou um Papa. A morte do Papa. A morte do Papa foi legal, cara. Eu estava naquela expectativa que o Papa ia morrer e coisa e tal. Qual era o Papa? O Papa Pio XII, aquele magrinho, velhinho. Aí, eu entusiasmado, fiquei de plantão na rádio. Não fui para casa. Fiquei na rádio esperando. Aí, quando foi às cinco e pouco da manhã, que a rádio já estava no ar, repórter, essa edição extraordinária, né? Porta-voz do Vaticano. Isso, estandarói do Brasil e coisa e tal. Morreu o Papa. Eu corri para o microfone. Esse extra o Papa morreu. Em vez de chamar sua santidade, sua excelência é o Papa. Foi a emoção da empolgação da notícia. Aí, deu um branco na cabeça. Em vez de ser eminência reverendíssima, plantei o pau, sua excelência. Transformei o homem em político, cara. Coitado dele. Até o já, uma dele me cobra. Júlio, e quando você chega aqui, você chega na rádio Irapuru, e quem era a equipe naquele tempo? Ah, uma equipe fantástica. Zé Santana, Carlos Albert. Ah, naquele tempo, o Zé Santana estava aqui com você. Estava, estava. Colombo Sá, outros companheiros que eu já não lembro. Sim, sim, sim. Mas na Assunção, eu tive o Cavalcante, que veio de Pernambuco. Sim. Aquele locutor, que também já morreu, me parece, já morreu, Luiz Cavalcante. Aí, o Paulo Diniz, o cantor, o Chorão, também foi contratado pela Rádio Assunção. Nossa, eu não sabia. Eu morava no primeiro andar e ele no térreo, do mesmo prédio, da mesma escada. Duas escadas, o prédio, nós éramos da mesma escada. Gente da melhor qualidade, cara. Era metido a motoqueiro. Aí, foi participar de uma prova de motos aqui em Fortaleza. Deu uma derrapada ali no náutico, se arrebentou, ficou todo ralado. Eu acho que por isso que ele criou aquela música Chorão, que ele deve ter chorado de dor durante muito tempo. Você tem umas histórias boas de moto, né? Você, principalmente com o Tom Barros, é verdade? Rapaz, Fortaleza campeão. Eu não nego nem renego. Vamos já falar sobre isso. Lion, até de baixo da... Assim, Fortaleza, cara. Por quê, Chorão? A bandeira do Pará é vermelha, uma paixa branca e uma estrela azul. O William e o Alexandre eram meus amigos, desde Belém, porque o hotel que as delegações ficavam era bem pertinho do Rádio Clube. Eu ia lá pegar notícia e coisa e tal, e fiz uma bela amizade com o Alexandre, depois o Muceno e o William Pontes. Eles me chamavam de Mago. Mago Velho, eu sempre tive cabelo branco, desde 14 anos, o Alexandre que chamava de Mago Velho. Mago Velho, quem tem que ser amigo da gente, o que é que você é do outro ladinho? Rapaz, o outro lado é o Pará que está lá jogando contra vocês. Por isso que eu sou ele, é azul, vermelho e branco. Até eu criei uma brincadeira séria, que o azul do manto celestial, o branco da paz e o vermelho do sangue que Jesus derramou para nos salvar. Rapaz, o homem é. Pois é. Então, por isso que eu sou simpatizante do Fortaleza. Não sou torcedor. Porque quem torce, opa, desculpa, quem torce, distorce. E eu não sou dessa, não. Se ele ganha roubado, eu digo que ele ganhou com o adversário prejudicado. Se ele é prejudicado, eu digo que o time adversário ganhou roubado. Não nego nem renego. E você estava falando, era da moto com o Tom Barros. Aí você celebrou. Sim, sim. Mas a campeão. Aí, a Vespa. A Vespa tem, até hoje ela tem, assim, um espaço interno que dá para você mudar os pés confortavelmente. Que moto, você bota do lado. Se você era sentadinha, é sentadinha de bacaninha. Eu desci, mas eu estava bom, não estava melado, não. Então, desci a ladeira da Barão de Estudas, o Barros na garupa, eu obriguei o Barros a cantar o hino do Fortaleza e ele é Ceará. Eu desci na garupa, de braço, em pé de braços abertos. Tirou a mão dos guidões. Na descida, na descida. Eu era bom, eu era bom piloto, cara. Hoje eu não tenho mais coragem com esse trânsito maluco. Tempo bom, hein? Tempo bom. E Tom Barros, você trabalhou com ele também? Tom Barros, meu filho, ele participava do programa Tarde Esportiva, do grande e saudoso Gilvan Dias. Ele imitava o Edson Leite, Fiori Giliotti, os locutores, Pedro Luiz, ele ia para o programa e imitava. Vai, 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 fazia tudo, sabe? Aí eu fico emprestando, esse garoto tem, deram a gente, esse garoto tem futuro. Aí, rapaz, tu não quer trabalhar no esporte, não? Eu também, na Rádio Irapuru, o chefe era o Alfredo, mas quem mandava era eu. É que o Alfredo era uma pessoa maravilhosa. Ele cuidava da burocracia e quem lidava com o resto da turma, porque ele era bom demais, a turma explorava, tomava dinheiro dele, fazia, e comigo não tinha esse negócio, não. Aí, eu comecei a levar o Barros para o estádio, com um gravadorzão grandão, com o olho mágico verde. Aí, se você vai gravar o jogo, eu ia para a cabine da rádio irradiar o jogo, tinha cabine sobrando no PV e ele ficava lá. No dia seguinte, a gente ia ouvir a gravação, né? Olha, aqui você tem que colocar a voz assim, 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 assado. Aqui está muito acelerado, não é para acelerar de intermediária para intermediária, é para dar uma puxadinha. Então, você foi o professor dele. Para a área e dentro da grande área, outra conotação de vibração, que é para dar aquela empolgação para quem está lhe ouvindo, que não está vendo. Você não está fazendo o jogo para você, você está fazendo o jogo para quem está em casa. E outra coisa, sítio onde a bola está, na lateral direita, próximo da risca, na lateral do campo, que é para as pessoas com deficiência visual saberem onde é que a bola está. E eu faço isso até hoje. Eu não me preocupo em usar bordão bonito, não. É nem negócio, eu ripa na chulipa, pelas quebradas. O que é que o campo tem quebrada de quê, rapaz? O campo tem beirada, tem lateral. Então, eu sinto, ó, lateral entre a risca esquerda da grande área e do lado direito de quem ataca a esquerda, de quem defende no gol da Paulino Rocha, que o pessoal já sabe que é o gol da direita do Castelão. Exatamente. O gol da esquerda, eu digo o gol do bairro Dias Macedo. No PV, eu falo o gol talismã, que sempre o Fortaleza fazia gols, no lado direito, da linha Expedicionários. E do lado esquerdo, eu falo o gol da Pracinha da Gentilândia ou do Ginásio Aécio de Borba. Não tem problema, é aborrecido com a Aécio, só dizer a Pracinha da Gentilândia. Mas depois que ele morreu, em homenagem a ele, eu voltei a dizer Ginásio Aécio de Borba. Mas a minha briguinha com ele foi só negócio de futebol de salão, besteira, não houve assim animosidade. Você jogou salão ou foi treinador? Eu fui presidente do Nacionalinos, treinador, sou tricampeão cearense como treinador, bicampeão pelo Ouvidor, campeão pelo Arçul, perdi a chance do tetracampeonato que eu tenha um defeito. Diga aí. De ser metido ao Nesto. Houve um lateral a favor do outro time que o camarada lançou e o goleiro se atarantou, a bola entrou, não tocou em ninguém. O Gonçalo deu o gol. Estava pitando. O mesário era Benício que jogou o Ceará. Irmão de Guilherme, irmão de Zé Augusto. Aí eu fui à mesa, disse Benício, chama o Gonçalo, manda ele anular porque não é gol, é canto-bola. A bola não tocou em ninguém. O coronel, hoje o coronel Lima, que mora, parece, em Paracuru, é diretor de turismo lá, secretário de turismo, era o treinador do outro time. Ouviu o que eu falei, não sei falar baixo, não sei falar alto. Foi à mesa que, quando terminou o jogo, lançou um protesto. Aí foi para julgamento. Quem era a testemunha do outro time? Eu. Eu disse, o árbitro errou. Porque foi canto-bola e ele deu o gol. O jogo foi anulado. Eu ganhei o jogo. Quer dizer, meu time ganhou o jogo. Eu não, porque eu não joguei. Os jogadores ganharam o jogo. Meus jogadores. Os jogadores do time que eu era treinador ganharam o jogo. Aí o jogo foi anulado. Pois não é que nós perdemos o outro jogo para ir para a final, seria tetracampeão. Não fui tetracampeão por ser metido ao Nesta. Faz parte, né? Pelo menos eu tenho a consciência tranquila. E você conciliava treinador de futsal com o Rádio? Sim, porque eu treinava. Sempre eu treinei no quartel-general da Polícia Militar, na Praça Zé Bonifácio, onde hoje é o quinto BPM. Eu sempre treinei ali. Aí era passe, era perto da Rádio Irapuru. Eu ia a pé, deixava minha lambreta na rádio, ou minha vespa, e ia a pé para lá. Rapaz, espetacular que está. Júlio, você também, além de ter esse treinador, você também foi porta-voz. Você trabalhou com... Deixa eu concluir. Ah, conclui, claro. Eu treinei o Sumove. A minha honra e alegria. O Sumove? Tem lá até fotografia, Júlio Salles treinador. Decisão da Copa Paulo Sarazate no ginásio Paulo Sarazate. Veja que coincidência. Sabe quem era o adversário? O Arsul, o time que eu havia saído para o Sumove. Aí a torcida, o Sumove era querido, mas na quadra todo mundo torcia contra ele. Ele era muito querido fora do ginásio, mas dentro do ginásio as torcidas torciam contra o Sumove. Foi aí, cara, estava 2 a 0 a gente perdendo. O Dedé, irmão de Chiquinho, foi expulso. O Dedé ainda está vivo, o Chiquinho morreu. Fiquei com quatro jogadores, perdendo de 2 a 0. Doutor Stênio Rios está vivo aí para conferir. Foi no vestiário quando terminou o primeiro tempo. Rapaz, não vamos voltar para a quadra não. Você quer isso, doutor? Sumove é uma tradição. Se eu confio em mim, deixa estar que eu vou resolver esse problema. Pode ficar lá tranquilo que eu vou conversar aqui com os meninos. Aí eu combinei com os meninos o seguinte. Se eles fizerem mais dois gols, a gente acaba o jogo. Cai, pronto. Aí a gente sai desonrado, mas sai para a Pisa não ser maior. Mas não vai chegar isso, não. Porque é o seguinte, Pacotinho, tu fica lá na frente, correndo de um lado para o outro. O Beto era o goleiro. Beto, você pegando a bola do seu lado direito, você vai lançar para o lado esquerdo. Então, tu já sabe, Pacotinho, que a bola vai chegar para ti na frente do lado esquerdo. Se tu pegar do lado esquerdo, Pacotinho, tu tem que estar lá do lado direito, que a bola vai ser lançada para lá. Nesse vai e vem, nós fizemos um a dois. Anulamos o Arçul, o Arçul com o jogador a mais na quadra. No penalzinho, a bola lançada, lembra como se fosse hoje, da esquerda para a direita, o Pacotinho entrou, cortou o Ricardo, que era o goleiro do Arçul. Cara a cara com o gol, chutou por cima. Mas a gente ia perder na prorrogação, que é para a prorrogação. A gente não tinha mais perna. É difícil o futebol do salão. Naquele tempo não valia chutar de dentro da área e meu goleiro podia sair. Era difícil, você tinha de correr muito num espaço pequeno, meu time estava morto. Eu dei graças a Deus perder só por dois a um. É o vice-campeonato que eu tenho com mais orgulho do que os títulos de campeão. Eu consegui neutralizar meu ex-time com quatro contra cinco. Duvido que algum treinador hoje em dia tenha essa coragem que eu tive. Demais. Quando o Voivoda diz, eu confio nos meus jogadores, ele devia dizer, eu confio nos jogadores do Fortaleza, porque os jogadores não são dele, não comprou nenhum, mas tem indicado. Eu confiava nos jogadores do Sumof. Por isso que eu garantia ao presidente que a gente não ia sofrer vexame. Bom, aí você me fez uma outra pergunta. Era até outra, essa a gente deixa até para falar. Mas eu queria saber, você foi treinador de futsal aí? E por que você nunca foi treinador de futebol? Ou presidente, ou dirigente do Fortaleza? Calma, amigo. Eu fui treinador do Peladão, do Guadalajara. Ah, foi? É. Meu time foi campeão em cima do Santos, que era o protegido do Papa Silvio Carlos. Aí, Papa! Era um time massa. Era Vladimir Menezes. Puxem, era um time massa o Santos. Time de subúrbio? Não, tinha da elite, só de gente da elite. Lá no Peladão, no Colégio Militar, cara. Era assim de gente, cara. Era uma coisa, uma festa linda. Aí, nosso time era Edilson José no gol. Oh, rapaz, grande Edilson José. Sabe quem era meu compadre? Edilson José de Souza, cruinho. Eu sou padrinho de uma filha dele, que aliás, eu nunca mais a vi. Nem lembro mais o nome dela. Queria até falar com a minha comadre, com essa minha filhada, se nós estiverem vivos. Bem, aí, eu ganhei, fui campeão do Peladão, campeão do torneio Zé Milton. Foi uma homenagem ao Zé Milton, foi o maior jogador de futebol de salão que eu vi jogar na minha vida. Foi melhor do que o Leonel? O Zazini. Rapaz, o Leonel era estilista. E o Zé Milton, além de estilista, era goleador. Você já viu um gol de bicicleta em futebol de salão? Um cimento, aí você caísse, levar uma porretada nas costas atrás, não é mole, não. Era brincadeira para ele fazer gol de bicicleta. Eu vi também o Zazinho fazendo um gol de bicicleta. O Zé era danado. Tanto bebia como jogava bem. E eu bebia com ele também. Naquele tempo a gente era amigo de jogador. A gente andava junto. Eu, Larry, Gaguinho, aquele Frank, Gaguinho, locutor. A gente estava farreando uma vez ali na leste e oeste. Aí saímos de lá, pegamos um carro de aluguel, como para a minha casa, que eu morava na Dom Jerônimo. A tarde era nacionalinos e perroviário. Ainda derrubamos um litro de rumba cardíaco em casa. Aí almoçamos para o estádio. O Frank foi para a cabine, para a Rádio Irassema de Maranguá, porque hoje é em Fortaleza, e eu para a Rádio Irapuru. Mas todo mundo bebido, mas saudável, normal. Aí o Larry bebido também. Final do jogo, nacionalinos, nacional, que era o time dos Correios. Um, ferroviário zero. Gol de quem? Do Bebum, Larry. Jogo de campeonato. Rapaz, já é louco. Mas por que você nunca foi do Fortaleza? Por que nunca? Você foi receber algum convite para... Eu treinei o futebol do salão, o Fortaleza, mas em festas. Teve uma, o Fagner, Raimundo Fagner, meu amigo Raimundinho. Foi fazer um amistoso contra o Flávio Automóveis. Um domingo pela manhã, nas festas do Roli, aniversário do clube, coisa e tal. Aí, só o brabo, né? Meu time era Beto, Fagner, Hamilton Melo, Lucínio e Fernando, que era o beck parado do Sumóveis. Jogadorzão, tudo torcedor do Fortaleza, né? Aí, o Fagner, olha, vai fazer sacanagem comigo. Não vai me substituir. A quadra cheia de gente, ele famoso, né? Digo, não, tudo bem. Pode ficar tranquilo. Aí, pá, pá, pá. Ganhou fácil o jogo. Cara, foi lá para as tantas, já pertinho de onze e pouco, o Fagner. Digo, não, você está muito bem, fique. Jogou até o fim, cara. Mas eu, o Souza Filho não foi presidente do Fortaleza? Sim, foi presidente. Eu vou contar aqui um fato. Estava em casa, recebi uma ligação do Araújo Coração de Leão. Sim. Está aí vivo. Mas sabe, tudo bem, está tudo bem. O Fortaleza estava numa crise terrível. Ele não tomava café para poder lanchar na hora do almoço e pegar uma merendine à noite. Estava ruim a situação do Fortaleza. Liso, lésio e louco. Totalmente cheio de alas, uma brigalhada danada. Fortaleza, eu dizia, rapaz, a nossa escola de samba está aí. Tem ala da direita, ala da esquerda, ala do centro, ala das maianas. Tem ala de todo jeito nesse Fortaleza. Sabe para que era? Flávio, Flávio Novaes, que está aí vivo. Flávio, sim. Para me convidar por intermédio do Araújo para ser o presidente do Fortaleza. Quando a minha mulher ouviu, negativo. Ou seja, não para em casa, estou o tempo na rádio. Não, vai não. Não, aí por isso que o Souza Filho aceitou e foi presidente do Fortaleza. E começou com o pé esquerdo. Ele me chamou para ir naquele parque recreio, que era lá, a conclusão. E levou logo o Nilton Albuquerque para ser treinador. Que o Flávio detestava o Nilton Albuquerque. Aí o Flávio já ficou amuado, aborrecido. Mas ajudou, coisa e tal. Aí o Fortaleza foi se modificando, foi se transformando. Cara, a história do Fortaleza Esporte Clube, tem muito torcedor de hoje. E muito dirigente que está lá dentro hoje, que não conhece 1% da história do Fortaleza. De superação. Gente que deu a vida pelo Fortaleza. Gente que perdeu dinheiro, perdeu patrimônio. Matrimônio dentro do Fortaleza. Manuel Português, da Panificadora Confiança. O Rio Pobre, cara do Fortaleza. Fernando, que foi recentemente presidente, foi quem deu o primeiro título de basquete para o Fortaleza. Também está numa situação ruim por causa do Fortaleza. Dinheiro que gastou no Fortaleza. E tantos e tantos outros que se sacrificaram pelo Fortaleza. Luiz Rolim Filho, esse aí conseguiu manter o padrão dele, mas gastou muito dinheiro do bolso dele. Doutor Abdias Veras, recentemente falecido. O Tony Diniz, cara. Essas pessoas, você tem que olhar para trás na história do Fortaleza e colocá-las num pedestal de ouro, cara. Porque se o Fortaleza hoje é Libertadores da América, é Sud-Americana, é time que nada em dólares, agradeça o sacrifício desse pessoal. Fatuma que sustentou lá atrás. Foi. O Renan, o Renan Fortaleza foi fazer um jogo em Juazeiro, ele já não era presidente do Fortaleza. Teve de emprestar o cartão dele para pagar o onde, senão o Fortaleza não tinha como ir para Juazeiro jogar, cara. Ficava devendo nos hotéis, cara. Era uma coisa triste. Então, esse pessoal que está lá hoje no Fortaleza rico, devia passar pelo menos uns olhinhos que tem escrito na história do Fortaleza, para saber quem é Fortaleza do passado, é muito mais Fortaleza do que eles de hoje. E são metidos à besta, viu? Tudo é metido, é importante. É. Eu tenho metido aqui, é colar uns pegas com esses novatos que são dirigentes do Fortaleza. Eu passei, põe na cara do cara, tu não tinha nem nascido, eu já era Fortaleza. Tu não conhece nada do Fortaleza. Tu está aí, vivendo as benesses, graças ao senador Luiz Girão, graças ao Marcelo Paz, esse pessoal que transformou o Fortaleza administrativamente, passou a ser uma equipe técnica, jogadores de padrão internacional, passou a ter uma vivência administrativa financeira de primeiro mundo. isso, graças a esses dois homens, Luiz Girão e o Marcelo Paz. Claro, tem outras pessoas lá, tem Manuel Guimarães, que passou, fez o bem de trabalho, o Ribamar Bizerra, que tirou do bolso dele 3 milhões de reais para implantar o CT do Fortaleza, e doou para o Fortaleza. Mas vê se esses novatinhos aí, se dão pelo menos 30 centavos. Eles querem é pegar dinheiro para eles também, que eu sei de umas historinhas, mas um dia eu conto. Deixa quieto. Um dia eu conto. Você fala tanto no Fortaleza aqui, mas alguma vez a torcida do Fortaleza lhe levou nos braços? Não, o que me levou foi a torcida do Ceará. Como foi isso? 1969. Clube do Remo, eu sou remista de corpo, alma e coração. Graças a Deus, nunca perdi essa raiz. O Ceará jogou em Belém, perdeu para o Remo, 2x1, com o Didi, ponto esquerdo do Ceará, chutando um pênalti lá, foi bater lá no caso do Porto, em Belém do Pará. Era para ser 2x2. Aí aqui, o Remo estava ganhando de 2x0. Danilo Alvinho, o príncipe Danilo Alvinho, era o treinador do Remo. Caiu na besteira desse negócio de garantir placar. Foi desde aí que eu criei que 2x0 não é um placar confiável. Ele pegou, tirou o Iris, que fez os dois gols, que estava acabando o meio de campo, para botar mais um zagueiro. Aí, me deu aquele estalo. O Paulino Rocha e o Faria estavam mudando de emissora, não estavam trabalhando. Então, eu estava dominando a audiência no estádio. Me deu aquele estalo. Lembro que se fosse, eu joguei para o cronômetro 22 minutos. Eles falaram, vamos lá, torcida, dá tempo do Ceará, vamos gritar, Ceará, Ceará. Aí, a torcida começou, Ceará. Aí, o Ceará fez 1x2. Aí, o Ceará fez 2x2. Aí, a pressão pegou. Escanteio na ponta esquerda aqui do Ceará. Zezinho Fumaça foi cobrar. Escorregou, caiu. Levantou, cobrou. Eu juro por Deus. Até hoje, eu não me devo, nem vi quem fez o gol de cabeça. Que a vibração do estádio foi tamanha que eu perdi a razão da razão. Me levei pela empolgação da grande virada do Ceará neste jogo sobre o meu clube do Remo. Lá em Belém, na sede do Remo, o pessoal ouvindo o Rádio Clube do Pará, não tinha televisão. Lá, eles já estavam comemorando o título de campeão do Norte e Nordeste. Aí, pimba na gorduchinha. 3x2, acabou o jogo. No domingo, terceiro jogo, Ceará meteu 3x0. A Rádio Irapuru, lá na reta do PV, a minha lambreta estava no estádio. Os torcedores do Ceará foram lá, me arrancaram da cabine, me descendo. Me levaram nos braços, no alto. Se eu pisar no chão do estádio, o presidente Vargas até dentro da Rádio Irapuru. Eu fiquei, foi chateado. Eu tive de ligar para o posto 100, para pedir um jipe, para voltar no estádio para pegar a minha lambreta, que tinha ficado lá. Se fosse hoje, eu não achava mais nem a sombra da lambreta. Sensacional. Foi mesmo. Que história. A indagania é uma caneta de ouro depois. Mas, um dia, eu fui na representação da Ford, que tinha um diretor do Ceará que trabalhava lá. Eu sempre gostei de andar no centro. Hoje, eu tenho medo. Hoje, eu vou muito pouco. Muito assaltante, muito morador de rua. Eu não gosto. Eu acho que está feio. O centro de Fortaleza está horroroso. Eu evito ir. Eu ainda vou ali tomar um caldozinho de cana ali. Oh, rapaz. Vamos com um pastelzinho de que a azeitona tem caroço. É óbvio. Aí, cara, eu esqueci a caneta lá nele. Aí, diz ele que não tinha ficado lá. Na verdade, não era uma caneta de ouro. Era banhada. Nesse relógio aqui. Isso aqui não é o seu ladrão. Isso aqui é só ilustração. Ah, meu Deus. Mas, mãe, cara, a minha vida é essa. Eu sou alegre. Espetáculo. Eu sou brincalhão. Sou sério. Para fazer, na hora do meu trabalho, eu procuro errar o mínimo possível. Porque a gente viver a vida inteira só acertando é difícil. Aqui, lá você comete um deslize, comete um erro. Mas, você tem a compensação. Você não diz. O goleiro tomou fora. Ah, mas ele fez tanta defesa boa que você pode tomar. É a mesma coisa, é a gente. Se você fizesse 99% certo e tiver um erro, esse erro não vai apagar os 99%. Sem dúvida que é isso, Júlio. Isso é um nome gigante. A gente está caminhando para o final. Mas, duas perguntas, você lembrou aí do Farias? Você criou, querendo ou não, hoje, sem dúvida, não tem como falar, né? O Rádio Esportivo Cearense passa por algum não. Mas, você, Farias, em 10 de julho, você completa 83 anos. 83. 83. O Farias completou, acho que 87, 88. É, 87. É, 87, né? Mas, vocês criaram. É um menino, cara. É um menino. Vocês estão bem demais. Porque é meu amigo. Sem dúvida. Graças a Deus, nós mantemos uma amizade sólida, indestrutível. Ele puxa o saco do pessoal do Ceará, eu puxo o saco do pessoal do Forte. Mas, a gente se entende. Somos amigos. Amigos que nem Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Que maravilha. Mas, durante um bom tempo, vocês dominavam os estádios, não era? É, né? Porque, naquele tempo, a polícia não proibia a entrada de rádio. Hoje, ela proíbe. Absurdo. Porque pode ser uma arma. Aí, não proíbe o camarada entrar com maconha, com cocaína. Se você for naqueles baniros do Castelão, você sai de lá alombrado, com cheiro de maconha. Aí, a polícia isso não vê. Vê rádio. E, pior, que tira um rádio de bolsa de mulher, rapaz. Isso é uma vergonha. O pessoal da polícia devia maneirar, devia dar melhor orientação aos subalternos, cara. Não é que eles sejam irresponsáveis. Não, mas agem de forma precipitada, por falta de orientação. Júlio, 83 anos, uma voz impressionante. Eu acordo, vou deixar minhas filhas no colégio e vou ouvindo as primeiras do esporte. E ao vivo. Ao vivo. É. E você fica também até o final. Hoje, tem jornada esportiva. Tem. Júlio, me diga, como é que você consegue? Ah, tá tranquilo, cara. Me diga aí, o que você toma? O que... Tá aqui. Água e a gelada. O Tom Barra não toma água gelada. Só água natural. Eu tomava água gelada. Quando eu fumava, eu irradiava jogo fumando. Graças a Deus, faz mais de 35 anos que eu não sei que é pegar na praga de um cigarro. Aquela é uma praga, viu? É uma praga. Aquela é um veneno. Sem dúvida. É você tá puxando só doença pra dentro de você. O alcatrão, você passa 10, 12 anos sem fumar, bate uma radiografia, ainda aparece a manchinha preta do alcatrão. Hoje em dia, graças a Deus, eu estou absolutamente isento. E de bebida também. Mas você... Corre, você faz academia. O que você faz pra você estar com essa voz, Eirão, firme e forte, com mais de 80 anos? Acabo de trabalhar, 7 horas, vou passar o café, cozinhar ovo, preparar a mesa pra minha mulher fazer o sanduíche, pente tomar café. Aí eu vou pro computador, vou atualizar minhas estatísticas, ver a ficha de cada jogador. O Fortaleza vai jogar contra o time tal. Vou pesquisar o time tal. O Ceará vai rogar contra o time tal, vou pesquisar o time tal. Aí almoço, faço o programa 10 e 40, aí faço o programa, aí tiro o almoço, meio-dia, meio-dia e 10, quando é meio-dia e meia, eu tiro uma soneca até 2 horas da tarde. É minha siesta. Eu sou meio americano. Eu chego no estádio, por exemplo, domingo eu cheguei, meio-dia, 38 e 46 segundos, eu sei, porque eu recebi o ticket da entrada, e tem lá, até eu botei debaixo da minha mesa no vidro. Eu vi a hora que eu cheguei. Me preparo, deixo tudo no ponto, coisa e tal. César, tá tudo legal, tá tudo legal, tchau, vou dormir. Encosto a cabeça, durmo, dormi até 10 para as duas. Duas horas eu estava trabalhando normalmente, cara. É hábito, eu acostumei. Antes eu botava o meu celular para despertar às 5h30 da manhã. Pura perda de tempo, 5h10, 5h20, eu acordo, quando ele diz, pete cara a boca, bicho, desliga. A gente acostuma, cara, quando você faz a coisa por devoção, não por obrigação, mas por amor, quando você se adapta a tudo com facilidade. É tranquilo, cara. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Outra coisa, eu sei separar os problemas familiares, os problemas domésticos do meu trabalho. Não misturo uma coisa com a outra. A gente pode estar em casa, a rufa é natural, mas o pessoal acabou, depois a gente conversa, vou trabalhar, tchau. Aí eu vou para o meu escritório, acabou. Quando eu volto, achando graça, está resolvido tudo que é problema. Ô, Júlio, obrigado aqui pela nossa caridade. Eu que agradeço a você. A gente poderia, a gente tem que voltar, eu sempre digo aqui, o Belmino vem a primeira vez, o Belmino a gente tem que fazer a parte 2. A aquela do Belmino foi um espetáculo. Espetáculo, demais. Então, agora com você, a gente depois, porque eu queria muito falar com você de Moes Loyola, de Cid Carvalho, de Wilton Bezerra. A gente tem muita coisa ainda para conversar mais. São gente da melhor qualidade que você está citando. Sem dúvida alguma. Pô, Júlio, de coração, muito obrigado mesmo. E eu é que te digo muito obrigado, rapaziada aí da técnica. Obrigado pela atenção, pelo carinho que vocês estão dando ao quempão e ao programa que vocês também fazem parte desse sucesso. Sem dúvida, Júlio. Porque o pessoal da técnica, eu nunca briguei com um técnico de som. É quem abre o microfone para que eu possa... Saldanha que eu diga. É quem me dá o som bom, cara. Porque se eu brigo com ele, ele faz assim. Baixa o volume, eu posso me esgoelar, quem está em casa, não está lá no fundo do poço, eu vou ouvir outro. Sem dúvida. Então, você não pode brigar com o pessoal da técnica. Você tem que tratar esse povo com carinho. E aqui é colar, pagar um jantarzinho, um almoço. Olha aí, galera. Até um boizinho também, não faz mal não, né, rapaziada? Um abraço para o querido Saldanha, César Augusto, a turma toda, rapazes e meninos, Alex Oliveira, todo mundo da técnica. E aqui os queridos, o Pedro aqui e o Luiz Salvatore. Um abraço. Gente, obrigado, obrigado de coração. Você que chegou até aqui. Pois não, Júlio? Só para dizer que eu amo a todos os meus colegas, os que eu já trabalhei, os que eu trabalho, mas tenho um amor especial, um carinho muito especial, um respeito muito grande por um cidadão, que é cidadão com todas as letras maiúsculas, a Luiz e o livro. Ô, rapaz, grande Lourão, rapaz. Não posso deixar de falar, isso seria uma injustiça de minha parte. Um abraço, professor. Lourão, grande abraço. Olha aqui eu fazendo o Ed de lá. Tchau, gente. Valeu, gente. Obrigado, gente. Se você chegou até aqui, por favor, deixa seu like aí no canal do blog, tá bom? Comenta aí, que ajuda demais a gente crescer lá o canal do blog do Camps. E você aqui na TVC, muito obrigado pela audiência, sucesso. Próxima semana, até mais. Obrigado, gente. Obrigado, Júlio. Um abraço. Valeu, até quem fio tomei água. Tchau, tchau.